Sararará vem o cachorro começando mais um reality show do motoboy Pensa num cara que tá puto, tá pistola Ligaram no piloto, dez pras oito pedindo coxinha Sacanagem com o motoboy né Duas entreguinhas ainda, dez pras oito Até fazer o salgado, já é mais de oito horas Nossa, e pra viudar começou a chover Fodeu com o motoboy hoje hein O motoboy era um cineminha com a gata hoje, morreu Vou chegar atrasado Hungria, a Hungria é essa aqui porra É essa aqui né, tô na dúvida Passei essa daqui já, é essa daqui mesmo No sessenta Tô na dúvida agora Mas acho que é essa aqui mesmo, Hungria Noruega Não, acho que é mais pra baixo parça Não é essa não cachorro, acho que é mais uma pra baixo Deixa eu pensar aqui, Noruega Será que é essa ou não é Puta, tô perdido aqui cachorro É aquela mesmo, Romênia É aquela mesmo Pra ajudar, fico perdidinho nas entregas ainda Mas ali ó, a placa ali pô Hungria, aqui mesmo carai O motoboy tá moscando Nossa, tá chuviscando, é foda hein mano Número sessenta, Hungria Depois tem outra lá na Valparaíso Lá no Marília ainda Vixe, vixe, vixe Pra foder com o motoboy mesmo hein Número sessenta, qual que é É aqui Acelerar logo pra vir logo Nossa Qual que é aqui, deixa eu ver É de baixo ainda mano É troco pra cinquenta Ó Certinho, obrigado Tchau, boa noite Pô, é bom Nossa senhora, buraco Nossa mano Tô pistola Tem mais uma entrega ainda pra fazer Dando Marília Valparaíso Vou cortar aqui pelo Nações Aqui pelo Pela Japão Pega a avenidinha ali Enrola o cabo e saiu lá Bora que bora que bora Nessa chuviscadinha que tá dando É foda mano Ainda bem que tá assim Imagina que tivesse mais forte Vê uma banda do skate aí tio Tá moscando não parceiro Porque senão né Atropela sem querer Querendo Lógico né Não quer atropelar né Mas se fechar nós Bora que bora que bora Tô puto Nossa Agora o dez Paz oito Repedi hoje Que eu marquei o sineminha Com a minha gata Véi Nossa Cê fodeu com o motoboy Fodeu 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 É Mas não tem muito Que reclamar também não Pelo menos tá tendo Entreguinha né Cachorro Ah mas também Dez Paz oito Mano Sacanagem Sacanagem com o motoboy Negar assim antes Principal oito horas Tipo Liga lá Eu quero encomendar Paz oito horas Aí Dez Quinze Paz oito Já tava saindo Pra entrega Já mano Agora liga Faltando dez Minutos Ai meu Deus Vou chorar Também que é rapidão Só te entreguei aqui Já é caminho de casa Também mano Aí já pega Vou em casa Pro barraco Toma aquela ducha Só lava o saco E já era Pode crer Hoje eu vou dar um rolezinho Com a gata Cinemia Papapá Assiste aquele filme Lá internet Tô bem atrasado Pra assistir esse filme Já lançou Faz duas semanas Já Nossa Mano Essa chuva escadinha Aí é foda Esse golzinho Que não anda Vai acelerar Esse voyaginho Aqui Se ele ficar Enrolando Na minha frente Também Vai empurrar Ele Vai empurrar Ou não vai Meu parça Vai empurrar Ou não vai Vai que tio Não vou passar Na curva não Tá chapando Cê é louco Olha o voyaginho Tá andando Pra caralho Tamo na bota Do voyaginho Tá Olha cachorro Dragu Era chovia Nossa senhora Pra foder Com o botoboy Tá bem fraquinho Por isso que eu tô filmando Se tivesse mais forte Eu não ia tá filmando Não Que é perigoso Moer a caixinha Ela tá com um furo Porque a caixa Ela é a prova d'água Só Que no Como é É lacrado tudo Não tem como Você colocar o microfone Tem que furar Pra colocar o microfone Eu furei Então já não é Mais a prova d'água Se moer lá dentro Meu fião Chora boy Última vez que eu arrumei Ficou 200 pau Pra arrumar 230 Tive que ir lá em Campinas Ainda pra arrumar Vixe 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 Mó corre Que eu fiz Mano Bora então Bora Bora que bora Moleque Tá quase chegando Já nessa Vão para Nossa E se eu falar Que eu esqueci o número Meu parça Eu acho que é 88 Não vou no 88 Se foda Se não for no 88 Não é buzina em outro lugar Nossa Aqui é liso Que nem sabonete Mano Esse parale pípida Aqui é foda Então vamos mais na cautelinha Amor A favelinha aqui do marido O bagulho é doido Nossa Deu uma jogadinha na traseira Agora meu parça Vou chegar no número 8 8 8 Mas não vou buzinar Vou ver primeiro se é o 8 8 Se não for o 8 Eu vou no outro depois Porque o 8 O 8 É o 8 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 Entendeu É isso aí Valparaíso Não é essa outra Nossa Mano Chuvinha Nossa 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 Vai devagar Vai devagar Será que é aqui mesmo Meu parça Entendeu Ô Ô Nossa O senhor Troca pra 25 Certinho Obrigado Boa noite É meu parça Entreguei Finalizada Bora pro barraco Agora Ganhei umas coxinhas Do piloto Hoje Estouro no norte Moleque Toda vez que sobra Coxinha Lá Porque as vezes Ele esfreita Não vende Daí ele dá pra mim Porque deixar Pro outro dia Estraga Estraga Não é que estraga É que fica ruim Não fica o mesmo sabor Tá ligado Aí ganhou As pares de coxinha Mano Aí sim Aí sim E cachorro Ganhei Eu acho Quatro coxinhas E mais dois copos De coxinha Estouro no norte Moleque Ganhei mais de coxinha Do que ele de entrega Hoje O bagulho foi foda Botou boy Bora pro barraco Agora descansar Tomar aquela duchona Dá um rolê Com a gata E já era Da cachorro É que tá assistindo o vídeo Deixa o like 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 Pra nós Não se esqueça De deixar o like Like Que é nóis Falou Falou Falou